A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que ela errou, mas... Todos podemos errar, Salomé. Mas era o dia de não se arrepende. Muito pelo contrário. Já ouvi falar tanto sobre este homem que... Tem curiosidade de conhecê-lo. Ai, eu poderia apresentá-los, mas meu marido... Se você quiser, posso acompanhar. Se Deborah quer assumir as consequências dos atos que fez, só nos resta apoiá-la. Esposa de Pilatos está precisando de uma nova serva e eu preciso de olhos e ouvidos atentos dentro daquele palácio. Já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Sim. É mesmo tudo verdade? Os milagres, as curas? Sim. Para quem tem fé.